As corralinas de mamãe, ó. Estudando no Google, né? Camila deu uma lapada legenda no telefone. Não, vi agora. Fonte Google. Eu tava resolvendo... Gente, eu já me estressei tanto desse aniversário com as coisas que eu quero colocar na casa nova até eu entrar. Com as coisas que falta fazer. A casa nova já dá pra ficar pronta até... Não tá pronta. Só que tem coisas que é pra gente fazer. E eu quero fazer a... Sabe? Eu quero ter a sensação de fazer a primeira feira com eles. Comprar as roupas e não tá dando tempo por conta do aniversário dessa abençoada do Google. Comprar make. Tudo novo, sabe? Tudo novo. É casa nova, vida nova. Deus abençoou. E aí... É, tô... Muito estresse, gente. Por isso que eu tô um pouquinho sumida aqui. Mas só por isso. Mas tá babado, viu? Tá ficando babado. Olha, coisa intelectual, gente, de óculos. Chocada. Aí, porque eu tô chegando direitinho, não. Aí... Tem que botar o óculos, né? Faz som, Val. O que é que tem? Deixa... Ó, e tão aproveitando o telefone, que tão estudando, conversando com os crush. Eu quero ver a partir de quando entrar na casa. Aí, eu quero ver. Essa dali, some. Quando fica sem celular, ela dorme. Aí, quando pega o celular, ela dorme pro banheiro. Toda hora. Não, não, não. Deixa eu mostrar pra galerinha. Só o povo vindo do que ela faz no banheiro. Me dê aí. Tem um dia que eu peguei o telefone que eu fiz? Me dê aí, me dê aí. Dançando, vindo dançando. Eu peguei uma vez a galerinha dela, porque eu achei estranho muitas vezes ir no banheiro. Tem que ter privacidade deles, né? Óbvio. Mas... Tem as faixas etárias, tem as... O que a vida permite, né? Na sua idade. Aí, eu... Catlin, que tu vagas no banheiro? Eu peguei o telefone dela. Olha a galeria do Catlin. Eu quero que não beijar. Eu mereço a cor dessa. Isso, eu mereço. Aí, que é só um de casa, escuta só um brega-foga do que ela tá fazendo que é esse brega-foga no banheiro. Aí, tem que mais, é porque... Óbvio. Tem não, tem não! Óbvio. Sem música, é isso? Sem música. Eu fiquei chocado, não peguei esse telefone. Ó. Ó o Ité no fundo, ó. Ó o Ité no fundo. Ó o Ité, ó. Ó o Ité, ó. Deixa eu mostrar até aqui. Esse outro... Tá sem graça que ele sai das cinzas da cama. Ó. Ó esse aqui, ó. Foi. Assim é bom, né, Camila, estudar? Menina, fingi que não tava mais gravando. Assim é bom, né, queres, estudar? O que foi agora, gente? Tu gosta de botar fogo, né, menina? Fogo o que, garota? O que, gente? O que foi? Nada demais. Só porque a menina me perguntou... Quem? Não sei se é namorada de Dolph, se é isso. Se eu já tinha ficado com o Dolph. Cadê isso? Aqui. Mas eu não respondi, né? Tá no WhatsApp, Instagram? Não, no Instagram. Aqui. É do Instagram? Não sei se eu já fiquei com dor. Ou se eu já fiquei com o Dolph. Mas eu entendi, foi Dolph. Dante já ficou com o Dolph. Mas tu não é amiga de Dolph. Sou. Que besteira, foi só uma vez. É aquelas amiguinhas... Não, se lembra um vez que tá na tua casa, logo no começo, quando eu entrei. Sim. Que eu entrei junto com ele, que ele vinha comigo, pronto. Aí teve uma brincadeira de verdade. Desafio, eu ia dar um beijinho só mesmo. Não vai ficar ficando desafiado, não. Porque eles eram as melhores amigas. Aí vai acontecer. Já ficou quando eu falava... Nunca fiquei, não. Foi só o seu linho assim, brincadeira ali em rodinha. Mas do nada é isso, gente. Não dá uma da minha vida. Foi hoje, foi essa mensagem de hoje? Foi. Não dá coisa de DR de casal. Você vai perguntar pra meninas que já ficou. Que já ficou. Eu já sei como é que acontece isso. Porque eu já tive um relacionamento... Deixa de mentira, tu namorou com ninguém. Nunca me lembro. Uma menina amada, um casal amado, né? Com exceção dessa daqui, que a gente já deu uma mexida, viu? Que é de Raira. Isso aqui é pra Rairô, mas é do fã clube do Cleidão, que mandou também. Isso aqui é pra Raira. Raira tá chegando, que a gente vai ensaiar daqui a pouco. Isso aqui é da Raira. Isso aqui é da Raira. Olha aí, Ciglinha. Olha aí, Ciglinha e Ciglinha. Esse é pra mim. É pra nós, né, mas gente? Ciglinha e Ciglinha. Olha o Cleidão, o que tu faz, o povo me chamar. Não aguento. Eita, Ló. Com carinho, Cleidão. Não. Nossa, vocês estão passando dos limites, viu? É sério isso, gente? É, passada. Nem gravando, eu acredito. Eita, que linda. Como é que vocês mandam isso pra minha casa e pra minhas filhas? Eita. Bem, é o que certo. Como? Gente, vocês... Louvinha e tudo, então. Vamos sair pra onde? Deixa eu ser som, você vê, Daniele? Deixa eu dar... Eu amei, viu, gente? Obrigada. Manda mais dessas aqui, vermelha, branca, bebê. Olha o recado, caindo. Meu Deus. Amei. Deixa eu estar. Mandaram mais pro casal aqui também. E aqui também. Isso é o quê? Isso é um cup. Guarda isso aí, que você fala de respeito. Meu passado, eu amei. Obrigado pelo carinho do povo que manda chocolate, chilitos e docinhos, tá bom? Então inserir o barco. E que manda bolinhas com sogrinha e tlinha. Agora não tem essa mais moda de lingerie pra caralho, gente. Pode mandar vermelho, eu gosto muito de vermelho, pra combinar com meu cabelo. E branco também, e preto também. Pode mandar muito a lingerie. Pode mandar perfume. Eita? Aproveitando maquiagem. É isso, ó. Também mandei notas de escola pra ela, que ela precisa muito de lingerie e perfume. Nessa fase do namoro agora... Tá me esforçando a escola, tá bonita. A minha... Vai vir aqui, já vai da casinha. De novo, tamo passando só pra limpar. Eu já remureci, minha filha vai fazer uma massagem no pé do mamãe, né? Pra ajudar a mamãe. Mamãe tá toda velhinha já, mamãe. Tá queimando o joelho no chão, gente. Aí eu fui limpar, eu primeiro, pra depois eu tá olhando aqui com... com madrinha pra aperfeiçoar quem vai participar do vídeo, que a gente vai escolher ainda quem vai participar do vídeo. Eu não quero rir, gente. Bora, de novo. Dá aqui, ó. Dá, ó. Minhas pernas tá muito doloridas. Deixa de suar a loucura. Tem que pelo menos sair a outra pra pegar agora. Venha, faz pro quartão, rapazinho. E se empina com... E só não tá com a beira-lhe. Toda ela tá com o lado. Ai, meu Deus. Sete, oito, foi. E joga cabelo, bate. Isso. Agora, seguir até aí. Tá. Parou. Vamos lá. Sete, oito, foi. Arminha. Para, 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 quartão. E cima, cabelo. Tá, tá muito meta, bicha. De novo. Tá, tueta. Só você, já não vê. Cinco, seis, sete, foi. Arminha. Aí já volta no... Onde é o final, meu amigo? Tu... Vai longe. Uma, duas, três, quatro, segura. Só que já vai logo. Pum. Aí fecha a mão aqui, ó. Isso. Veja na mão. É duas só. Só marcando. Só duas. Boa noite. Mas vamos lá. Vai, vem brincar. Como é, marcando? Todos em conjunto. Bora. Sete, oito, foi. Arminha. Para, 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 Bum. Isso. Fechou. Não, mas agora, segura aí, borde ele, tá indo bem, é um conjunto. Segura aí. Fum. E só, deixa a esquerda, vai na cabeça. Só solta lá pra frente. Fum. Não, tem a outra. Isso aqui é esquerda, meu amor. É, não é direita. Direita. Isso. Bota aqui a mão, a polpa. Isso. Tum. De novo, lá embaixo. Cinco, seis, sete, foi. Bate, sobe e marca. Eita. Como a gente vai aqui, ó. Tum. Faz giradinha, coisa na cabeça. Fez. Pi. Catou. Duas andadas. Direita, esquerda, mão fechada, mão fechada. Bora pra aí. Começo, bora pra arrasar, todo mundo conjunto. O seis, sete, foi. Arminha. Tananana, 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 pi. Pa, 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 pum. Pa, pa, parará, ba, pa, 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 marca. Isso. Pum. Toda é errada essa coriola. Isso, 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 isso. Eu, Era isso. Ele nem a fez. Então bora pro bico. É bom com música agora até aí, pra deixar bem limpinho, bem amarradinho. Caradinho. Conjuntão com a prof, né, a outra prof, tá. Tá aqui de resguardo que a outra prof tá toda dolorida. Vamos dividir um time de quatro contra quatro, tá. Vou dividir aqui pra ficar bem justo. Vai ficar Ketlin de um lado, Andin, Tay e Daninha. Eita. Aí do outro, Camila, Alain, Madrinha e Té. Ixi. E a gente tá pronto pra essa foto. Vamos? Ele vai juntar com ele. Ele vai juntar com ele. Ele vai juntar com ele. Quatro contra quatro, mesma hora, tá. Vamos poupar agora pra ver quem começa. Começa vocês. Bota a música, bota a música. Vai, vem vocês de frente, conjunto, querendo uma coisa bem conjunto. Acabou, limpei, tá com honrar. Acabou. Dado. Tá, 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 tá. Vou chegar ali, não vai errando. É, esteticamente, vocês levaram um banho. Eu só saio no final. Não, os vão de limpeza, não tá falando de quem errou, não, de conjunto. Amiga, tu coreógrafo, parceira. Eu acho que deveria ter um solo, tá no peitão, não é carão possível. Bora. Cadê o solo? Bora, bora, bora. Era um boom, mas é um vídeo pra dizer que é fim de ensaio. Eu queria esse vídeo amanhã no vídeo, eu queria. Vamos ver se temos perna, coluna, cabelo, pescoço, tá bom? Mas eu queria, fim de ensaio. Tchau.